Bom dia, Caio Fábio, do seu vídeo ontem à noite, onde você postou, agora eu vim aqui e mostrei para o Pedro. Eu não tenho nem palavras para agradecer, de coração mesmo, o senhor resumiu o meu trabalho que estou fazendo, com a vida aqui do Pedro, mostrando para o mundo, para todos, que aquele lá de cima, ele faz o impossível acontecer. Eu acreditei, o Pedro acredita, já tem fé no coração, já tem Deus há muito tempo, não é de agora, por isso que ele está aqui, com essa fé firme, certo Pedro? E está com esse trabalho que a gente está conseguindo mostrar para as pessoas que são desacreditadas, que hoje em dia o pessoal anda meio que sem fé, desacreditado de Deus, e o Pedro é a prova viva de que Deus existe, está entre nós, está forte. Esse daqui está no caminho certo, está com a mente focada em Deus, sim, em ajudar, e você resumiu em poucas palavras aí o que a gente está querendo mostrar, tá bom? Que Deus faz o impossível acontecer. E o Pedro acabou de ver aqui o vídeo, vai falar aí o que ele achou, acabou de ver o vídeo, nem eu sei o que ele vai falar. O que você achou, Pedro, desse vídeo? Bom dia, meu irmão Caio, firme e forte, que a paz esteja a todos com você aí, e as pessoas que estão ao seu redor aí, tá? E já fazia dois dias, e uns quebrados, que eu não via o meu amigo aqui, tá? E que ele está correndo atrás aí para nos trocar, que está caindo o livro aí, que a gente escreveu, né? E está sendo vendido pela internet, né? Depois o segundo, o terceiro, né? Vai recarar um dinheiro para o segundo, mas já vai ser em livraria. A gente tem que ir à luta, né? Sim, não está embaçado, tá? Primeiro Deus, depois Deus mostra o caminho para a gente aí, e nós estamos aí já faz uns dias já, tá bom? Eu vim agradecer aí pelo vídeo que você fez aí. Me emocionou, me emocionou de verdade mesmo, tá? E que Deus lhe abençoe aí, tá? Sem comentário, me emocionou tanto que eu não tenho nem palavra. Sem palavra. Sem palavra mesmo, porque você aí é... É um homem, é um homem de Deus mesmo, porque eu gostei demais. Gosto de todos os vídeos, tá? Mas o seu está... Gostei mesmo, que me emocionou mesmo, tá? E pretendo aí conhecer pessoalmente para a gente conversar aí, tá? E porque a gente conversando pessoalmente, a gente aprende muito ainda. Muito, muito ainda. Muito, 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 muito ainda. E eu preciso aprender muito com pessoas que nem a sua pessoa assim, porque eu vivi fora do mundo, 42 anos fora do mundo, isolado, tá? Só vendo a mesma cara, acompanhando o sofrimento para lá, para lá, para cá, tá? É uma com a filosofia diferente da outra, né? É aqueles rolos de cova tudo dentro de uma prisão, tá? Hoje eu estou livre, vai fazer 12 meses que eu estou livre, tá? Já fiquei doente, quase morri com a tuberculose, tá? Último mês de tomar remédio, estou tomando, já estou firmão, fortão, já estou treinando, tá? Não muito, mas estou começando devagar, tá? Porque a vida é pobreza, tá? Aqui fora não é mais como antigamente, é outras gerações. Então a gente tem que ir... Aquelas pessoas que estão indo para o aviso, a gente tem que dar a mão e tirar. Tem uns que não quer, vai direto para o aviso, que eu estou vendo aí. Se eu puder fazer, eu faço. Eu não quero que eles... Somente minha família, minha família é grande, é tudo jovem, tanto homem como mulher. Ah, me preocupa eles. Eu tenho sobrinha, é uma mais bonita que a outra, isso aí me preocupa. Nesse mundo nós estamos agora. Você vê aí, todo dia você vê na televisão, é moça bonita sumindo, moça bonita assassinada, é moça bonita sei do quê, não sei do quê, não sei do quê. Isso aí é tristeza, gente. Então a gente tem medo. A gente que tem sobrinha, que ainda tem família, a gente tem prima, uma é mais bonita que a outra, a gente se preocupa, tá? Eu converso com todas elas, que eu vou encontrando, eu converso, explico a realidade para elas, tomar cuidado, tá? E a outra geração é problema, a maioria cá, está morando cá, entra por aqui, sai por aqui, só que ele está vendo, tá? Então a gente tem que invitar aí, poder invitar, é bom isso, tá bom? É bom isso, e mais uma vez eu digo para o senhor, não vejo a hora de conversar com o senhor aí pessoalmente, para a gente trocar uma ideia, para me prender muita coisa aqui. Muito inteligência, né, querido? Muito inteligente, fora do comum, parece até um Jesus Cristo, cabelão, barbão, são Jesus Cristo, que admiro muito, feliz isso, admiro mesmo, de coração mesmo, tá? Porque aqui é sincero, não gosto de falsidade, não gosto, não gosto. Falsidade aqui, e a pessoa, a pessoa forte a gente já conhece, aperta de mão, olho no olho, a pessoa pegou que nem mulher, isola ele, afasta dele que vai dar dor de cabeça. O cumprimento é do oi no oi, irmão fechado, guerreiro, né? Não é isso aí, meu irmão, o senhor tem experiência nisso aí, tá? E vou deixar, e eu escrevi um caderno muitos anos atrás, porque eu fiquei 19 anos só na mão da psiquiatria, tal, baté. Lá eu escrevia vários cadernos de filosofia, mensagem, todo dia eu escrevia um pouquinho, entendeu? Todo dia eu escrevia um pouquinho, tá? E uma dessas aí, a minha é tudo grande, a maioria é tudo grande. Quem sabe um dia o senhor lê-la, tá? Quem sabe, tá? Eu escrevi uma bem pequenininha aqui, vou lembrar agora, bem pequenininha, foi uma das primeiras depois que eu conheci Jesus. É um pessoal lá de São José dos Campos, o pastor Toninha, a irmã Elza, Maria Maximiana, esse pessoal me procurou eu, porque eu dei uma entrevista com aqui agora, Neto Leite, tá? Não sei nem para onde ele anda. Ele fez um entrevista. No final da entrevista, ele virou para mim e falou assim, Pedro, aqui para nós, você acredita em Deus? Na época. Eu falei, eu não, nunca vi. Olha, aqui a ignorância minha. Falei isso para o repórter, tá? E esse pessoal, o senhor José dos Campos, o pastor Toninha, a irmã Elza, a Maria Maximiana, que me chamava como filho, eu chamava ela de mãe, tá? Já espero que você esteja bem, vocês todos aí, e me trouxe Jesus até a mim, tá? Hoje eu estou assim, dou graças a vocês aí, me visitava lá na cadeia, uma cadeia vigorosa, vigorosa, e eles entravam, tá? Eles iam lá todo final de semana, levavam comida para cá, então aprendi muita coisa com eles. Que Deus abençoe vocês. Aí essa irmã, esses pessoal aí, da Igreja Batista do Povo, procurou, falou para mim assim, essa irmã, Maria Maximiana, procurou, ó Pedro, eu não tenho medo de você não, do meu lado na visita, não tenho medo de você não. Falei, por que irmão? Eu era mais novo, né, mais chuva. Por que irmão? Você falou para o repórter que nunca viu Deus? Ela esticou a mão, você fez na minha cara assim. O que você está sentindo aí? Fala para mim. Ah, eu estou sentindo, não tenho. Não estou sentindo nada, um ventinho só. Falei, então, meu, é que nem Jesus, meu filho. Jesus você não vê, mas sente. Você não sentiu o vento? É a mesma coisa, meu filho. Não faz mais isso não, meu filho. Mas você vê uma coisa dessa. Aí continuou, todo final de semana, estava me ensinando, eu a Bíblia aqui. Enquanto ela me deu a Bíblia para mim, passou o Tonico e me deu ainda. Sentado, ele marcou tudo a energia de ficar com a caneta. Sentado, a Bíblia voou da mesma lá na porta, porque a cama da minha cela era assim, a cama voou lá na porta. Eu fui e peguei. Segunda vez de novo, eu peguei, eu me invoquei, eu joguei de baracama a Bíblia. Só no outro dia que eu fui pegar ela. Aí segurei aqui, conversei com Deus, do meu jeito, lá que eu estava conversando, conversei com o meu Deus, segurei ela aqui. Aí comecei a ler a Bíblia. Fiz até curso Bíblia, de Bela Lisão, de correspondente. aí eu fiz, de curso Bíblia. Faz muitos anos atrás. Passar o tempo, eu me chapar a mente. Lá me montar o bicho a pá, se enforcar, tirar a vida. Quem não aguenta, Marcelinha pequenininha, três por quatro, lá ninguém aguenta não. Aí foi indo, foi indo, foi indo, aprendi muita coisa com eles. Muito, muito. O que eu sei hoje, o que eu sou hoje, dou graças a eles. Deus abençoe eles todos. É, história muito longa com eles, não dá pra contar tudo agora, tá, mas o meu segundo livro, o terceiro, tá falando deles, tá, eu aceito, conheci Jesus Cristo do coração, tá, comecei a olhar o ser humano com outros olhos. Antigamente, olhava feio pra mim, eu já queria saber o que aconteceu aí, companheiro, tá. Às vezes o companheiro era mais ignorante que eu, já partia pra cima, já saia com aquela guerra toda, tá, mas é, eu fico relembrando hoje, o problema é, antigamente era assim, era uma pessoa ignorante, selvagem, não queria saber de nada, tá, eu não confiava em ninguém, tinha perdido a minha mãe, assim, na época, minha mãe assassinada, minha irmã assassinada, tá, eu tava desorientado, tava desorientado mesmo, né, até eu tinha medo de mim mesmo, agora hoje, estou aqui, passei uma borracha do meu passado negro, estou aqui tranquilo, tá, conversando, tá, levando a paz, pra quem necessita da paz, tá, e porque esse mundo agora tá completamente, só por Deus mesmo, tá, e, então, aonde você anda, você vê problema, televisão, você vê problema, um mais grave do que o outro, tá, isso aí é ruim, 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 nem me canso de falar que é ruim, tá, então aí, tá bom, meu irmão, eu vou escrever um pedacinho dessa poesia pra vocês, bem pequenininha, tá, filosofia, meu irmão Caio, lembre-se, do amigo, o Cristo, sem reivindicações, escreveu, o poema, imortal, do amor, do perdão, da esperança, no coração da terra, que a paz esteja contigo, e toda a sua família, tá bom, meu irmão, fica com Deus, com a bela,